V para interceptar Ah, pelo menos é a Brain É a Brain? É, ele é pouca bala, é um pente só, né? Peguei um Nois Ó dois chegando Peguei um Peguei outro Tô cego, eu Ah, é você, meu Deus Eu tava tirando você porque eu tava cego, tá ligado? Tem dois aqui Ali, ó Subiu, subiu, subiu Peguei Mais um aqui, ó Tá ali Tá meado Ah, cara, sobe Olha lá Lançando Fragmentação Lançando Granada de Luz Tem um plant aqui, ó Ele não vai subir, não, é Eu tenho, eu tenho, eu tenho, relax Eu não queria perder que ele saísse dali, tá ligado? Mano, ele tava deitado ainda, velho Ah, eu vou lá, mano Oxe, não, não tá aqui não What? Como é que ele pulou aqui, né Caralho, eu não vi, mano Pode ser, pode ser Pula, mano, eu não vou ganhar essa fight mesmo Vou sair fora daqui Ah Entrada aqui mesmo Pulei Plantaram Pela ajuda a nossa direita aqui Tem um helicóptero Pela ajuda Band inimigo acima Tem aquela mesmo A espada parada Oh Para ele aí, ó Perdei Ah, mano, vai temar no clima Ele não gostou muito não, velho after show, meu Deus Eles estão dentro do prédio, eu odeio que eles estão dentro do prédio Mano, olha quanta grana ele tinha Vou pegar aquela caçadinha ali, o cara limpou todo mundo de 12, tem outro cara de 12, deu dois tiros Como é que sobe ele agora para pegar a caçada? Aqui Tem gás chegando, zona segura realocada Alvo da caçada identificado, dá um jeito neles Beleza Vamos vindo aí, para a loja É, eu queria ir na loja... Ah, tá de sacanagem esses Krampus velho Olha ele aqui Ah, vamos matar ele O cara vai vir em nós por causa desse Krampus Vai morrer por causa desse Krampus Morreu Ninguém veio... Opa Não Ninguém veio na gente O que ele tem? O vant não tem né Ah, eu tenho ataque Eu tenho ataque também Alguém caiu aí Sério para mim, não falou nada Ele só não pega ninguém Eu tenho esses caras da caçada, mas... Pode entrar em cima lá Ali é muito ruim velho Na zona segura. Esquadrão presente e ativo. Pô, não tem nenhuma lojinha pra analisar, mano, aqui. Só aquela lá. Só aquela aqui. Eles tão marcando a loja, mano. Eles tão em cima. Tá em cima? Mover pra aquela localização. Tá, tá lá mesmo. Ah, vamos... Mandar um ataque lá. Vou mandar. O cara... Ele tá de escudo. Ele tá de escudo. Atacante 3, alto e claro. Tá dançando, vamo lá. Ó os dois ali, ó. Já vi, já vi. Tá aqui, ó. Fechou a porta. Ai! Ah, tá de 12. Doze escudo. Os dois. Os dois. Ah, mano. Nossa, véi. Que merda. Peraí. Eu vou ganhar esse Gulag, véi. Ganhe aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você beber, você já é. Dá um jeito deles ou capture o objetivo. Perdi o Gulag. PQ não, foi? Então, mas achei que não. What? Que estranho. Peraí duas equipes aqui, PQ. Ó, PQ decaindo, PQ decaindo. É o que eu te fez. PQ, PQ decaindo. PQ, PQ decaindo. PQ decaindo. E aí? Jogo maravilhoso, velho. PQ. PQ. Tem dois tryk. PQ. Vou ver. PQ, PQ decaindo. PQ decaindo. BANTE ALIADO ACIMA, EM CEMA DA GENTE, WATCHE! Peguei um. Boa. WTF, os caras brotaram aqui. BANTE SALVOU AGORA. Salvou, salvou. Pega mais outro lá. Botou o cara aqui, ele está correndo. BANTE ALIADO ACIMA. Beleza. Pecou, velho. Caixa de armamento indo até você. Ah, mano, o Krampus, velho. Estou ficando congelado já. Mandaram a strike. O cara está por aqui. Ah, legal. Que bom o jogo. Aperto! Eles estavam por aqui. Ah, já vi, já vi. Em cima da casa ali, ó. Peguei. Nossa, já ia atacar um tiro de luz em você, mano. Eu vou pegar a caixa. Derrubei. Só que ele vai ser rilado, lógico, né. Ataque aéreo de precisão a caminho. Pegue ataque lá. Beleza. Supar vai dar bom. Supar. Tem um Krampus aqui, mano. Essa casa aqui. Vou pegar essa caçada que está na casa da frente. Ah, morreu. Ganhei a kill. Ah, ele gritou. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Tava aqui, tava bom e o cara pulou. Então... Bora pegar mais um vant? Bora. Não dá tempo, não dá tempo. 3 segundos não dá tempo não. Já se aproximando. A gente devia ir pra zona segura. Eles estão em cima, com certeza. Dá pra subir aqui? Ah, aqui ó. Meu Deus, eu nunca entrei nesse prédio aqui. Fechado. Fechado, não dá pra subir. A gente tinha que gaitar essa caçada. Tem um rapel aqui ó. Tem rapel? Tem. Olha aqui, olha aqui. Será que não é melhor a gente voltar pra trás aqui ó. E pegar o top lá em cima? Pode ser. Opa, aí sim. Vai, aí. Ó, ó, ó. Um pqd. Um pqd. Lá em cima. Tá na vida. O problema de subir aqui é... Eu vou tomar gate, mano. Vamos pro cantinho da safe. Mas, sei não, hein. O cara lá de cima vai tá tudo marcando já. Fica muito pra cima aqui. Não tá nem pegando o sensor. Ó, esportou lá em cima. Ah, lá na frente. Coordenadas marcadas. Tem medo de subir isso aqui, mano. Lá em cima tem um cara. Isso é... É... Batata. BR2. Pegou? São só 10. Tá de 12. Tá de 12. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Ai! Não sei. Carga armada. Aí o 12. Tem outro. Tá em cima, tá em cima. A vida. Vem. Vai vir outro time, eu acho. Pra zona segura. Nossa senhora, cara. Vem de frente com os cara. A pessoa só... Aí. Pra essa direção mesmo. Lá na casa? Na casa. Vou lá em cima do morro. Uhum. Com cara de 12. Quantas peixes você tem? Eu tenho só 3, mano. Tem um 12. Na frente aqui. Só na direita da casa já. Carga armada. Ele vem. Vai ter que vir por causa do gás. Não. Ele tá aqui embaixo, já no chão. Marcando ponto. Tá aqui com a gente já. Ele tava colado aqui. Mano. Não tem mais nenhuma plate, velho. Embaixo, 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 embaixo. Estão atirando em mim? Só restam 5. Eu tinha que pegar a plate dele, mano. Vê se eu pego rapidão aqui. Ah, ele só tinha uma. Legal. Quantos você tem? Zero. Hã? Zero. Zero? Ferrou, mano. Podia fechar pra trás aqui da casa. Pra gente ficar dentro da casa, tá ligado? Acho que eu vi um lá embaixo. Embaixo? Ó, fechou pra gente. A gente pode ficar aqui na casa. Aí em cima, em cima, em cima, em cima. Pera aqui. Ah, tá de 12 também. Boa. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pode ir, pode ir, é sua. Esconde no mato, deita no mato, é sua. Eu morri. Cara, não consigo telar você, mano. Tá carregando ainda. Aí, frente, 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 frente. Boa, moleque. Cara. Se tivesse plate, eu não teria morrido, eu acho, mano. BG. Se fosse a 12, eu não tinha ganhado, não, hein. Eu acho que não. Uma plate só, tinha. A 12 é muito quebrada, velho. Vamos ver se os caras vão xingar no final, tá ligado? Vai. Certeza, mano. Os caras vão ficar bravos, né? Pô, os não choram, né? Mas é, mano. É muito zoada essa coisa. Vamos ver. Não dá nada, tá acostumado já. Tchau, tchau.